o sistema tático 4141 suas variações durante essas semanas eu tenho mostrado alguns sistemas táticos e hoje nós vamos comentar um pouco sobre esse sistema aonde né é a princípio viu-se uma uma dificuldade muito grande de trabalhar principalmente quando tinha essas duas linhas de 4 no 4 4 2 existe uma uma dificuldade muito grande da marcação né entre linhas né de um jogador adversário que se posicionasse por exemplo né ele saindo de uma extrema e indo nesse posicionamento entre né um lateral um zagueiro um volante e o extremo ele criava uma dificuldade nesses dois jogadores principalmente em que saía na marcação né porque poderia é abrir espaço para o adversário e na verdade o sistema 4141 ele foi usado por algumas equipes aqui no brasil no mundo né a partir do momento que é viu-se essa dificuldade para que colocasse uma função para esse volante que fazia proteção né da da primeira linha defensiva né é para poder fazer a essa marcação para não desconfigurar fazer a linha de 4 principalmente quando essa bola estava um pouco mais centralizada né fazia-se o fechamento do corredor central é diminuindo né compactando não criando espaço entre linhas né para não ser é por exemplo metido uma bola é em profundidade né e nesse caso desse sistema 4141 essa situação desse 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 volante que faz essa proteção na frente da zaga ele fazia esse tipo de proteção somente nessa condição aqui e também dos atacantes também né vamos supor né se tivesse jogando no quatro no 433 o adversário por exemplo nessa condição com três atacantes né esse é geralmente esse esse atacante centralizado e sair um pouquinho mais é para marcar para marcar não para jogar entre linhas para criar uma dificuldade né é buscando né passe em diagonal é o que que fazia essa era uma função também né do desse volante né do que fazer a proteção ali na frente da linha né defensiva na primeira linha defensiva de avaliação é baseado nisso né uma variação né que teve né é que se pode fazer no 4141 né é você por exemplo sem a bola né você traz um dos meias né traz um dos meias para fazer né uma colaboração né de não é deixar espaços para que o adversário possa utilizar principalmente entre as linhas né a primeira ea segunda linha defensiva formando assim uma compactação um fechamento de espaços dentro é de uma equipe jogando nesse sistema 4141 né ofensivamente falando né é você tem a possibilidade de jogar né com dois extremos né bem mais velozes né e porque você também tem essa proteção né principalmente desse primeiro volante né desse volante aqui ele pode ser um volante de marcação e de criação né vou tirar esse aqui esses botões aqui e aí você também consegue fazer um trabalho um pouco mais é voltado com principalmente para jogar contra equipes que que tem uma compactação de linhas em bloco baixo né você consegue fazer uma circulação no momento ofensivo você consegue fazer uma boa circulação de bola também dentro desse sistema tá principalmente se você trouxer um pouco mais esse meia para trabalhar no espaço né trabalhar entre linhas e diagonal você consegue utilizar esse volante né para poder fazer uma inversão de bola por exemplo vamos pôr a bola aqui em vermelho né fazer uma inversão de bola trocar passos e fazer uma inversão de bola para o outro corredor buscando novas situações de ataque no lado que está um pouco mais inferiorizado na questão da pressão sobre a bola do pression né então essa é uma das variações do sistema 4141 né e espero que você tenha gostado né deixa aí seu comentário valeu até a próxima